Muito obrigado, presidente e deputado, professor Pedro Kizai, uma honra compor a mesa com vossa excelência, deputado Leonardo Monteiro, deputado Léo de Biso, deputada Rosa Neide. Fundamental o acompanhamento que todas as comissões, não só a Comissão de Educação, mas também a Comissão de Legislação Participativa e as ciências parlamentares fazem em relação ao Plano Nacional de Educação. Infelizmente, muitas das metas fundamentais do Plano Nacional de Educação não foram cumpridas e nem estão no caminho de ser cumpridas. Um levantamento, começando aqui pela educação infantil, mostrou que hoje 42,6% das crianças entre 0 e 3 anos estão precisando de creche. E o Plano Nacional de Educação tem ainda uma meta ambiciosa que, infelizmente, está muito distante ainda de ser cumprida. A mesma coisa, quando a gente fala da meta de escolarização no ensino médio, dos jovens entre 15 e 17 anos, e a gente tem sofrido, especialmente agora no período pós-pandemia, com o triplo de evasão escolar, que é algo que nós precisamos solucionar. Aprovamos recentemente um projeto sobre busca ativa, que acho que é fundamental integrar a assistência social e a saúde para a gente buscar as crianças de volta, saber as razões pelas quais elas não estão indo à escola. Muitas vezes é um problema de assistência, insegurança alimentar, não tem comida na casa da criança, ou tem um problema de violência doméstica também que precisa ser solucionado, ou enfim, outros vários problemas que precisam ser solucionados para a criança voltar à escola. E hoje, a meta do PNE era até 2016 universalizar o acesso ao ensino médio. E elevar a taxa líquida de matrículas para 85%. Mas, infelizmente, hoje, já seis anos depois do ano em que nós deveríamos ter cumprido a meta, a gente ainda não cumpriu a meta de seis anos atrás. A gente deveria, há seis anos atrás, estar em 85%. Hoje, a gente está em 73% de matrículas. A mesma coisa, e muito da razão dessa invasão escolar, a primeira e a segunda razão pela qual os estudantes, e é uma pesquisa feita pela FSB, a primeira e a segunda razão pela qual os estudantes mais abandonam o ensino médio, é, primeiro, ter uma percepção de que não tem uma ligação daquilo que eles aprendem com o ensino médio do que eles vão precisar no mercado de trabalho. Tem uma preocupação do descolamento da rua, de saber depois exercer a sua cidadania, saber conceitos básicos, as diferenças entre um deputado e um senador. Muitas vezes o estudante sai sem saber, ou mesmo, sei lá, qual que é o juros de um cartão de crédito. Às vezes ele sai, é oferecido já um crédito para ele estudantil e ele sequer tem essas noções. E a segunda razão é porque ele precisa trabalhar para ajudar a família, ou seja, o sujeito que vive numa situação de pobreza e que acaba perpetuando aquela situação de pobreza porque precisa sair de casa para ajudar os pais a trabalhar, trazer renda para a família, e acaba não qualificando sua mão de obra e não tendo essa ascensão social, não acessando essa escada de ascensão social fundamental que é a educação. Para finalizar, a meta da política nacional diz oferecer até 2024, no mínimo, 25% de matrículas de educação profissional, para jovens e adultos, já que a gente está falando agora de mercado de trabalho. A meta até 2024 é de 25% de matrículas. Em 2020, a gente tinha apenas 1,8%. Ou seja, a gente não vai atingir a meta em 2024 de 25% das matrículas de ensino profissional. Eu, pessoalmente, fiz ensino profissionalizante, tanto no Senai como também numa instituição pública lá do meu estado, Unicamp, em que eu cursei técnico em processamento de dados, e sei da importância de você ter boas instituições públicas. Mas, infelizmente, a gente tem um problema que muitas dessas instituições, como a que eu estudei, são ilhas de excelência. Você seleciona ali os alunos por um vestibulinho, mas não consegue universalizar esse ensino profissionalizante público de qualidade, que também é uma política pública que nós devemos pensar e trabalhar e fazer, para não me alongar muito, pensar políticas públicas, primeiro, para que o PNE não seja só um sonho, para que ele não seja só uma coisa que, se o sujeito não cumpre, se a gente não chega, não acontece nada. Não tem nenhum gatilho, não tem nenhuma responsabilização, o Ministério da Educação não tem responsabilidade nenhuma sobre o seu cumprimento. Acho que precisa haver uma responsabilização sobre os resultados, uma prestação de contas sobre esses resultados, e também que tenha uma política pública, como, por exemplo, nós temos hoje o regime de recuperação fiscal. Depois de determinado orçamento está comprometido, está obrigatório, está afetado, por assim dizer, você tem mecanismos para que o gestor possa cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Talvez a gente possa pensar mecanismos na educação e na gestão da educação, para que, a partir de determinado momento, quando a gente não atinge aquela meta, o gestor tenha determinados instrumentos para poder cumprir aquela meta, e a gente pensar conjuntamente com as outras comissões, inclusive, principalmente, comissão de legislação participativa, porque o setor da educação é muito organizado na sociedade civil, né? Associação de professores, de reitores, tem contribuições fundamentais para a nossa educação. Obrigado, presidente.